Galera, eu tô aqui no canal do Asus, mano, eu vou fazer uma trollagem do mesmo tipo que ele fez comigo, tipo, vai ser assim, é, pra quem não sabe, ele me trollou, tipo, me ignorando, eu vou subir, eu vou ficar subindo aqui e falando pra vocês, ele me ignorou e hoje vai ter a revanche, tipo, eu peguei a câmera dele pra, pra gravar e, cara, ele sabe disso e eu liguei pra ele, pra, pra ele vir pra cá, quando ele chegar, eu vou tá ignorando ele, ele vai pedir a câmera dele, eu não vou dar, dizendo, rapaz, Wallace, tá demorando, tipo, a trollagem vai ser assim, véi, e tá perto dele chegar, e, e vamos ver no que dá, né, ele pode se estressar, igual eu me estressei, mas é a vingança, Wallace, é a vingança. Galera, eu vi um corte aqui, ele já tá vindo. Mano, eu liguei pro Alex, ele tá demorando, véi, a vingaria, véi, como eu tava explicando. Fala, galera, pegou a minha câmera e... Mano, tipo assim, ele tá demorando demais, véi, e eu não tô entendendo, ele disse que só ia na rua, e não chegou ainda, eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo. Ele tem costume de fazer, mas ele tá demorando. Quem? Mano, eu acho que eu tô assistindo o Voice aqui, véi, eu não... Ah, tá, aquela trollagem lá que eu fiz, não sei, que tu tá devolvendo agora, né? Mano, eu tô assistindo o Voice, acho que eu tô ficando doido. Ai, ai, continuando. Tipo, a gente vai gravar vídeo. A última, a última vídeo que nós gravamos juntos, junto. Ai, calma, pode pôr aqui. Estão visando o meu ouvido. Último vídeo, antes... No vídeo que teve a trollagem da interesseira, ai... É... Eu vi um pequeno incidente, e eu acabei caindo de bicicleta na pista. Ele foi na pista, não. Aí eu me machuquei. Foi no asfalto. Eu me machuquei um pouco, e por isso que eu tava demorando. Aí, eu falei pro Alisson... Ai, caramba. Eu falei pro Alisson assim... Eu quero responder essa graça, filhão. Eu não vou deixar tu gravar esse vídeo, não. Eu tava... Eu tava, tipo... Ai, perdi até o foco, que eu tô assistindo o Voice aqui do além. Não dá uma queda. Tipo, ainda não tamo lembrando. Eu acho que era da queda. É desde aqui que tu filmou, filmando o céu. É. No olho, avião da TAM. Ah, tu me respondeu. Calma, tu me respondeu. Calma aí, tu me respondeu. Não, não tem como. Não. Não, calma aí, galera. Ele me respondeu. Eu consegui tirar o foco do vídeo, e ele me respondeu, mano. Era trollagem? Era. Eu tô no... Dessa vez eu não cai, não. Eu... Eu consegui tirar o foco, cutucando ele com um pedaço de pau. Não, na próxima vez tu quiseres eu pegar um pedaço de pau, eu tô atacando em tudo. Não, galera, ó. Eu cutuquei ele com um pedaço de pau direto. Que estranho. Eu tentando me segurar na chave. Pois é. Aí eu peguei, eu fiz, não sei o que eu perguntei, ele caiu. Era. Era. Não. Mas, ó, galera, ó. Eu acho que não tem como me trollar, não. Porque, tipo assim, ó. Na hora que eu cheguei, eu já sabia que era trollagem, entendeu? Porque, tipo, eu tinha feito essa trollagem há um tempo atrás. Eu tinha até me esquecido que eu tinha trollado ele. Tantos vídeos que nós já gravemos, uns se perderam, outros não se perderam. Mas, tão se perdendo, né? Mas, tipo assim, mano. Dessa vez, quase que eu caía, mas não caía não. Foi na hora que eu peguei, eu comecei a falar que tu começou a nem ligar, eu era trollagem. Aí eu, mano, eu ainda fingi que caiu um pouquinho. Aí foi que eu vim aquele negócio, aquele pedaço de pau. Fiquei cutucando ele, tentando achar graça. E se querendo achar graça, eu não achava. Mas aí, valeu. Se inscreve no canal dele. Ah, o canal dele vai estar na descrição, arrumado 100 inscritos. Estamos quase lá. 74 inscritos. Aí. Só crescendo, graças a Deus. E o meu pix de mil... Não. Tu vai me dar mil reais quando eu interessa. Não, tu disse que quando tu interessa 100, tu ia me dar um pix de 100 reais. Esqueceu? Esqueci. E falar uma coisa que antes de tudo, do vídeo acabar, o Diego voltou pro canal de novo, né? É. Porque as pessoas estavam dizendo que eu estava desumilde, que o Diego não estava gravando comigo. Não, um dos motivos aqui, ó. Daquele dia ainda? Daquele dia. Houve um pequeno incidente, né? Pois era, tu apareceu no começo do vídeo, da interesseira não, tu apareceu no... Foi da interesseira, apareceu no começo. No começo? Não, foi assim, tipo, no passado. Ah, foi. Aí depois... Tu tava... Ele tava... No vídeo da interesseira, ele tava do lado. Ele tava só de camarote mesmo, só assistindo. Porque eu... Tipo, no segundo vídeo... Foi dois vídeos gravados, né? No segundo vídeo eu perguntei se tu queria participar. Tu disse que não, porque tu tava com o joelho ralado. E, mano, foi um susto que eu tomei também. Porque, tipo, eu ia atrás dele. Mas o Felipe, salve pra o Felipe também. Eu ia atrás dele. Nós não tava gravando nessa hora. Aí, tipo, assim, foi na hora que tu foi enrolar a curva, tu tacou na areia frouxa. Mano, escorregou o pinho da frente, a careca da bicicleta e... Aí acabou. Ela é baixa. Dá pra mim ter botado o pé aqui e escapado. Mas o... Não, mas... Mas só que não tinha como tu não cair, não. Porque na hora que ela... Tu deu a curva que ela enrolou um pouquinho pro lado. Na hora que tu botou o pé no chão, a China também foi junto. Por isso que, tipo, aconteceu tudo. E foi um vídeo que não saiu no canal também, porque nós não tinha... Tinha sangue, né? Pois é, nós não tinha explicado essa parte, porque que o Diego tinha sumido também. Eu só expliquei a parte dos DV que tu tá... Eu tinha um DV, graças a Deus, essa semana, né? Fiquei de fé, já dá pra gravar vários vídeos aí. Trollagem. Trollagem. Né? É pedrada nos outros aí. Né? Pedrada, pedrada não. Mas, tipo, assim, galera, ó. Esse foi o vídeo. Já que tu começou o vídeo, tu termina. Só não vai me trollar de novo. Beleza, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve aí pra fortalecer o canal do Wallace. E pra dar uma passadinha no meu canal, eu faço games... Tá na descrição, galera. Faço vários vídeos de jogo, de celular mesmo. E eu vou... O jogo cada um mais difícil que o outro. Cada um mais difícil que o outro. Porque eu tava olhando... Meu Deus, eu não consegui jogar nem 10 segundos. E... Passe lá, vocês vão gostar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí